E finalmente, depois de muitos meses de espera, amanhã é o dia que One Piece finalmente estará recebendo novos episódios na Netflix Brasil. Se você tá ansioso pra esse lançamento, fica comigo nesse vídeo, pois aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre esse lançamento. Cada detalhe será explicado aqui. Esse é um vídeo completo. Eu te garanto que após assistir ele, você estará totalmente pronto para esse novo lançamento de One Piece. E ó, eu já adianto logo que nesse vídeo, eu vou mostrar algumas coisas muito interessantes. Eu não ouvi nenhum outro canal falar sobre essas coisas, então assiste até o final que eu aposto que você vai me agradecer. Esse novo lançamento de One Piece tá recheado de coisas novas, e durante a semana, eu vou comentar sobre cada uma delas. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, como todos vocês já sabem, One Piece atualmente é uma das maiores fontes de lucro da Netflix. Literalmente, tudo que a Netflix posta sobre One Piece faz sucesso. Desde os filmes até a série live action, e claro, o principal, o anime do Pirata que Estica. E esse é o principal motivo que faz com que a Netflix sempre esteja postando novos conteúdos de One Piece. Além da segunda temporada do live action já ter sido confirmada, a Netflix também confirmou o lançamento de um remake da saga de East Blue. Ou seja, eles vão literalmente refazer a parte inicial do anime. Fazendo com que o anime tenha uma animação bem mais avançada, e claro, mais atual. Vale ressaltar também que provavelmente, esses episódios terão uma nova dublagem. Então meio que eles poderão ser considerados como novos episódios de One Piece. Esse remake com toda certeza vai fazer um enorme sucesso. Isso mostra o quão longe a Netflix está disposta a ir para trazer novos conteúdos de One Piece para sua plataforma. Mas agora, eu vou falar sobre o que realmente importa. Que são os novos episódios de One Piece que estarão chegando já amanhã no catálogo da Netflix. E bem, primeiramente é importante ressaltar que dessa vez, não há chances de cancelamento, adiamento ou qualquer coisa do tipo. Há dois meses atrás, houve uma gigantesca polêmica com a Netflix. Pois ela lançou novos episódios de One Piece em vários países, mas deixou o Brasil de fora. Porém, dessa vez, realmente, já está mais do que confirmado que esses episódios serão lançados aqui no Brasil. Principalmente porque a própria Netflix já colocou no catálogo dentro da plataforma dela, avisando que os novos episódios irão chegar nesse domingo. E só aqui já temos um baita motivo para comemorar. Só quem estava ansioso esperando para os novos episódios em outubro, realmente sabe o que é ficar decepcionado com a Netflix. E de fato, é muito confortador saber que dessa vez, o lançamento vai finalmente acontecer. E agora falando de forma mais específica sobre os novos episódios. A Netflix havia avisado no início do mês que nesse lançamento iriam ser postados dois novos episódios, mais o arco completo do arquipélago de Sabaude. Essa parte do lançamento é realmente muito triste, pois foram meses de espera para a Netflix anunciar que apenas um arco novo irá ser lançado. Sendo que em outros países, já foram lançados três novos arcos de One Piece. Porém, por mais que isso tudo seja realmente muito triste, podemos ter uma pequena esperança que mais arcos além de Sabaude poderão chegar nesse lançamento. E eu digo isso porque diversas vezes a Netflix anunciou que iria lançar algo, e quando chegou o dia do lançamento em si, ela adicionou novas coisas. E esse pode ser o caso desse lançamento dos novos episódios de One Piece. E o principal motivo que está fazendo todo mundo acreditar que mais de um arco irá ser lançado, é que na própria plataforma da Netflix, ela avisa que novas temporadas irão ser lançadas nesse domingo. E preste bem atenção nisso, ela cita que novas temporadas irão ser lançadas, e não que irá lançar uma nova temporada. Isso pode ser uma dica deixada pela própria Netflix, indicando que ela irá lançar mais de um arco. E se isso acontecer, os arcos que estarão chegando junto do Sabaude serão Amazon Lily e Impel Down. Vale lembrar que esses arcos já foram lançados na Netflix de outros países. Então isso aumenta consideravelmente as chances da Netflix trazer esses arcos já agora nesse lançamento. E outro ponto muito importante também sobre esses arcos, é que eles já estão dublados e prontos para serem lançados. Basicamente, eles ainda só não foram postados porque a Netflix não quis. Então vamos esperar com fé de que dessa vida a Netflix vai fazer a boa. De qualquer jeito, já é garantido que nesse lançamento irão chegar mais de 20 novos episódios. E vai lembrar que eles já estarão disponíveis na Netflix a partir de meia-noite do dia 31. Muita gente se confunde, achando que os lançamentos da Netflix só ficam disponíveis a partir das 4 da manhã. Mas esse não é o caso de One Piece, pois os conteúdos que são lançados às 4 da manhã são as séries e os filmes produzidos pela própria Netflix. E como One Piece não é um conteúdo produzido por ela, ele estará sendo lançado de meia-noite. E sobre o arco de Sabaody, aqui no Brasil a Netflix fez uma pequena alteração no nome. Ao invés de se chamar Sabaody, o arco foi intitulado de Sabound. E o motivo disso é muito simples. No anime, esse arco se passa por uma ilha repleta de bolhas de sabão. Então para combinar mais com o Brasil, os produtores resolveram fazer essa pequena alteração. Particularmente, eu estou muito empolgado para esses novos episódios. Para quem ainda não sabe, o arco do arquipélago de Sabaody é um dos arcos mais legais de One Piece. Principalmente porque nele é apresentado a pior geração. E se você ainda não sabe o que isso significa, se prepara. Porque é a partir disso que grandes coisas irão acontecer na jornada do Luffy como pirata. Eu costumo dizer que é a partir do arco de Sabaody que One Piece se transforma em uma verdadeira potência. Se você acha que One Piece é bom, tendo visto apenas esses arcos iniciais que estão disponíveis na Netflix. E espera para ver o que vem pela frente. Principalmente quando chegar o grande arco de Marineford. Esse arco sim, com toda certeza, vai parar a internet quando for lançado. Infelizmente, as chances da Netflix lançar ele amanhã são quase zero. Muito provavelmente, esse arco só vai ser lançado lá para o meio do ano. Ou se brincar, ele só chega no final de 2024. É realmente uma pena ter que esperar todo esse tempo. Mas infelizmente, essa é a realidade. É bem provável que esse arco seja lançado em outros países primeiro. Deixando o Brasil de fora mais uma vez. Exatamente como eles fizeram quando lançaram o arco de Amazon Lily e Impel Down. Mas enfim, espero de coração que isso realmente não aconteça novamente. O Brasil é um dos principais consumidores da Netflix. Simplesmente não é justo que eles lancem novos conteúdos primeiro em outros países. Vai lembrar que o Brasil é um dos principais responsáveis por todo esse aumento do hype de One Piece. E a Netflix precisa entender isso. Então quando os novos episódios chegarem, é muito importante que você assista e avalie o anime com 5 estrelas. Quanto mais avaliações positivas serem enviadas pelo Brasil, mais a Netflix vai entender que queremos mais conteúdos de One Piece aqui. Isso funciona praticamente como o like do YouTube. Avaliando o anime de forma positiva, mostramos para a Netflix que gostamos do conteúdo e queremos mais. Mas agora eu quero saber de você. Tá ansioso pra esse novo lançamento amanhã? Quantos arcos você acha que serão lançados? Acha que vão ser 3 arcos ou vai ser só o mesmo que a Netflix anunciou? Comenta tudo aqui embaixo depois que eu quero ler e responder o seu comentário. E não é isso. Muito obrigado pra você que gostou aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você tá esperando? Já se inscreve e ativa o sino das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos novidades sobre diversos animes. E não mais é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Valeu, fuié! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.